Bom dia pessoal, que o Espírito Santo possa vir sobre a sua vida, renovar suas energias, trazer você para o centro da vontade dele, para que você seja uma pessoa plenamente feliz, você possa entender o teu propósito, é o que eu desejo para você nessa manhã de terça-feira. Tudo jóia gente? Queridos, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, eu sou o pastor André Luiz, estou aqui para interceder pela tua vida, por isso peço para que você já coloque nos comentários aqui os seus pedidos de oração, porque eu tenho o cuidado de orar um por um. Além da oração que nós fazemos aqui, eu leio os comentários e todas as vezes que eu valido, eu orei, tá? Eu tenho esse compromisso diante de Deus. Mas é isso pessoal, vocês também podem ajudar outras pessoas, enviando esse vídeo para elas, para que Deus possa tocá-las através deste canal. Eu tenho a alegria de estar contigo aqui agora. E é isso, você também contribui com o canal quando você faz isso. Mas queridos, nós estamos numa semana, uma semana decisiva para o Brasil. Nós estamos numa semana de eleições, onde nós iremos escolher os nossos governantes. E é claro, né gente, nem precisa dizer a importância de escolhermos pessoas que comungam com os nossos princípios, pessoas que são consagradas a Deus ou que defendem os princípios da palavra de Deus, né? Nós precisamos tomar um cuidado porque ainda há, queridos, no Brasil uma ignorância muito grande quando se fala da política. Eu mesmo durante muito tempo evitava esse assunto. Mas nós precisamos, queridos, escolher, sim, as pessoas, homens e mulheres de Deus. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Então se você fica bobeando, ah não, não quero saber de política, não. A política é do diabo, tem gente que fala assim. Enquanto isso, o diabo levanta pessoas, ele consegue inspirar pessoas e gente para poder governar sobre nós, né? Agora, além disso, queridos, nós precisamos orar. Nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós precisamos marcar posição no mundo espiritual, no reino espiritual, é um tempo de muita guerra, gente, muita batalha. Nós percebemos aí agora, nas campanhas políticas, uma guerra acontecendo também. Eu não sei se você já assistiu a algum debate, esses debates aí de para-presidente, enfim. Então você vai perceber que é uma guerra, né? Os candidatos ali tentando, enfim, né, convencer as pessoas, pedindo voto, existem ataques e tanta coisa, né? Gente, mas há uma guerra espiritual também e que muitas vezes nós passamos desapercebidos. E há uma guerra onde nós, como filhos de Deus, nós já temos, queridos, a garantia de vitória. Mas o detalhe é o seguinte, hoje a igreja precisa orar mais. Quando eu falo da igreja, eu refiro à minha vida. Você tem que pensar na tua vida. Você que está aqui comigo, está tendo acesso a esse vídeo. Qual é o teu nível de oração pelo Brasil? Olha, se dependesse da sua oração, se todos os cristãos orassem pelo Brasil, pelos governantes, enfim. Na intensidade que você ora, será que Deus, será que o vento do Espírito Santo viria sobre o Brasil? E aí que está, queridos. Nós precisamos orar mais. Gente, os espíritos malignos, eles querem governar a nação. E somente a igreja tem poder de oferecer resistência. Entendem? Então eu quero convidar você a orar por isso agora, mas não somente agora. Que você faça isso pelo restante da semana, até o dia da eleição. Nessa semana eu estou junto com vários intercessores da minha igreja, orando e jejuando pela nossa nação. Para que Deus intervenha, queridos. Para que os postos de poder não sejam ocupados pelos demônios. Quando eu falo demônio, eu não estou me referindo a esse ou aquele partido político. É lógico que você tem que, né? Tem partido aí que está declaradamente, é declaradamente anticristão. Porque defende princípios que a Bíblia condena. Mas, gente, eu me refiro a uma guerra espiritual. Apóstolo Paulo fala em Efésios 6, 10 para frente. Ele fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Queridos, tem uma guerra espiritual que, como é que eu posso explicar? Ela é muito mais intensa e além da guerra que você enfrenta. Você vive na batalha também. Existem demônios que querem te parar, oferecendo resistência a você. Querem apagar a tua fé. Sim. Mas, fora o seu âmbito pessoal, existe uma guerra na nação. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta é contra principados. Principados, queridos, são espíritos, são demônios, anjos que caíram do céu, revestidos de autoridade. E demônios que ocupam alto grau de autoridade. Que dominam nações. Estão por trás da cultura das nações. Por trás das características. Existem demônios de corrupção. A gente vê tanta corrupção, tanta roubalheira no meio, na classe política. Esses demônios estão por trás, orquestrando tudo. Então, a nossa luta é contra esse tipo de coisa. Então, eu quero que você ore pelo Brasil. Eu quero te convidar aqui hoje. Nós vamos orar todos os dias pela nossa nação. Eu vou orar por você primeiramente, mas nós vamos orar pelo Brasil. Amém? Fecha aí os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, te buscando. Estamos aqui, ó Deus, dependendo de ti. Dependemos do Senhor para tudo nas nossas vidas. Espírito Santo, vem sobre nós. Ó Deus, querido, venha trazer a consciência. Nós somos seres espirituais. Muitas vezes vivemos, ó Pai, somente no âmbito natural. Quero te pedir agora, vem sobre a minha vida, abrindo os meus olhos em nome de Jesus. Guarda a minha vida. Me revista, ó Deus, com toda a sua armadura. Peço agora, venha me revestir com a tua armadura. Revista, ó Pai, cada pessoa que está aqui comigo com sua armadura. Pai querido, nós pedimos perdão ao Senhor pelos pecados do Brasil, pelos pecados da nossa nação. Antes de tudo, né, pelos nossos pecados. Ó Deus, e eu oro antes, né, claro, aqui pela pessoa que está comigo, para que o Senhor intervenha na vida dela. O Senhor possa abençoar essa pessoa tão querida, no nome de Jesus. Deus, abençoar a vida dela, abençoar toda a família, os filhos, em nome de Jesus. O Pai querido, as finanças do teu povo. Livra do mal, guarda-nos. E agora pedimos perdão ao Senhor pelo Brasil, porque a nação tem muitas vezes dado as costas para o Senhor. Tem pecado. Ó meu Deus, a mentira tem sido descarada. Infelizmente, os homens estão buscando a Deus. Não a justiça, não estão se oferecendo para ocupar os cargos de governo, para a promoção da justiça. Não, Senhor. Infelizmente, os homens estão buscando poder, corrupção, a mentira, tanta coisa. Então, nós pedimos o teu perdão. E como igreja, nós te pedimos, ponha a tua mão, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, ponha a tua mão. Ó Deus, esses níveis de batalha espiritual. Ó Deus, desperta a tua igreja, para que a sua igreja, somente a tua igreja, que tenha as chaves a Deus, possa se levantar contra esse nível de batalha. Eu oro nesse momento pelo Brasil, Espírito de Deus. Eu oro pelas eleições. Eu quero te pedir, faça a tua vontade, Senhor. Coloca ali, na presidência, aquele que o Senhor, que está no teu coração. Deus, abençoamos os homens que ocuparão o Senado, o Congresso, todos os cargos políticos. Nós te pedimos, ó Pai, coloca a tua mão. Ó Deus, abençoamos, não somente através do voto, mas com a nossa oração, como igreja. A sua igreja está estabelecida aqui, ó Pai. Dê-nos discernimento, ó Deus. Não permita que sejamos enganados, levados por falácias, por tanta coisa, Senhor. Muitas vezes os mesmos enganos se perpetuam e as pessoas estão cegas. Então eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, estabeleça a tua justiça. Nós oramos, assim como Abraão, enquanto eu te questionava, ele dizia, ali, intercedia, perdão, por Sodoma e Gomorra. Ele disse, acaso não fará justiça o juízo de toda a terra? Faça justiça. Estabeleça a tua justiça na nossa nação, ó Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dessa pessoa que está aqui comigo. Eu declaro discernimento espiritual, proteção, declaro bênção, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então é isso. Obrigado pela participação de vocês. Eu tenho uma aliança com cada um de vocês. Enfim, não saiam daqui sem deixar a curtida no vídeo. Se quiser me abençoar, deixar uma oferta de honra e gratidão na minha vida, na descrição do vídeo tem a forma como você fazer isso. Não importa o valor, não importa o teu coração. Ama a tua vida. Não sai sem deixar a curtida. Recomenda esse vídeo para outras pessoas. Espero você à noite, então, com a oração da noite. Deus abençoe. Beleza! Beleza!